Vamos ao vivo aos centros de eventos Pantanal, o único ponto, infelizmente, o único ponto de vacinação contra a Covid-19 aqui na capital, onde o repórter José Porto tem mais detalhes, mais detalhes sobre a vacina contra a Covid, a Coronavac, inclusive parece que de novo aglomeração de idosos e longas filas, inclusive de carros, é isso, Porto? E desculpe aí o atraso, mas feliz aniversário por ontem, viu José Porto? Bom dia. Obrigado Alexandre, pelo carinho e claro, nós estamos aqui, nesse local, como você disse, é o único ponto de vacinação na capital e realmente, há uma procura muito grande, existe aquele esquema da Prefeitura de marcar horários, só que com essa ansiedade para a vacinação, Alexandre, imagina, as pessoas, tem gente que nem dorme direito, né? Se você falar isso para o idoso que está desesperado com a saúde dele, as pessoas compliquem, já quer vir logo cedo para cá. Nós estamos bem no local onde se aplica a vacinação aqui, ou seja, na parte interna do centro de eventos da central, o pessoal registra toda a aplicação da vacina, ou seja, tem uma senhora ali que acabou de receber essa dose da vacina, tentar falar com ela aqui, a gente está sendo orientada aí pelo pessoal da enfermagem aqui, os técnicos que aplicam as doses, né? E ela vai agora sendo encaminhada para guardar aí. Só falar com ela rapidinho aqui, está feliz de receber a vacina? Muito feliz, esperando para essa vacina, agora está mais segura, né? Mas pode cuidar ainda, né? Esperou muito? Se doeu? Esperou muito para receber essa dose? Não, não demorou não. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Passou uns 25 minutos. É, né? O nome da senhora? Alete Latorraga. Obrigado. Falou, tudo de bom para vocês? Ela vai agora para receber aquelas entrações e aguardar um tempo, Alexandre. Só que, olha, nós vamos chamar as imagens que o pessoal mandou para nós, já pela manhã, das longas filas que foram formadas aqui, na entrada do centro de evento do Pantanal, lá na Miguel Sutil, porque existia já um caso da Prefeitura para aplicar 13 mil doses em doses a partir de 70 anos e muita gente acabou chegando por aqui e tiveram que abrir de uma certa forma emergencial o Drive-Thru, que é a aplicação que funciona já do outro lado aqui do centro de evento do Pantanal. Nós vamos conversar com a Valéria de Oliveira, que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica e também coordena a campanha. O que aconteceu pela manhã que teve essas longas filas e vocês tiveram que abrir o Drive-Thru, não estava planejado ainda? Bom dia. Então, bom dia. Muitas pessoas procurando desde manhã cedo fizeram fila dupla aqui, no caminho que vem aqui para o centro de evento do Pantanal, congestionando totalmente o trânsito. Aí nós tivemos que abrir um Drive-Thru às pressas para 80, 84, que é a segunda dose e é um processo mais rápido. E também essa pessoa já tomou a primeira dose, já ficou aqui na espera, já teve a sua sensibilização à vacina. Então, precisamos abrir, abrimos e está ocorrendo normal agora. E aqui dentro estamos fazendo 70, 74. São pelo menos 13 mil idosos dessa nova etapa aí a partir de 70 anos. Agora, coordenadora, o fato de manter esse único local aqui de vacinação, há uma cobrança muito grande para que sejam abertos mais postos, vocês já estão vendo isso? A fila continua ainda muito grande nesse horário, ou seja, isso vai permanecer nos próximos dias. O que vocês estão planejando aí para esses próximos resultados? Então, isso está sendo estudado, né? Como eu coloquei já algumas vezes, tem no nosso plano, né? Só que a gente está vendo a questão de pessoal para montar esses locais, para fazer, porque é uma outra estrutura parecida com essa aqui que tem que ser feita. Para os postos de saúde, nesse momento, nós não vamos levar por questão de segurança. Falta segurança nos postos, eles não têm como receber, aliás, fazer essa vacinação, coordenadora, por quê? Não, como já teve notícia na mídia, já teve postos, acho que no Nordeste, que foram assaltados, né? Que entraram armados dentro da unidade de saúde. Então, na unidade de saúde, a pressão é mais forte. Então, fica difícil para eles administrarem essa questão de pressão na unidade de saúde com essa vacina, que é tão necessária e tem muita gente em busca. E valiosa mesmo. E valiosa mesmo, né? Mas é possível abrir mais postos, ou seja, semelhante a esse, uma estrutura parecida, isso terá. Em quanto tempo, mais ou menos? Sim, então, nós vamos ver para a semana que vem, né? Qual que vai ser a decisão que vai ser tomada e como que nós vamos fazer. E depende também do número de doses que chegar. Ou seja, mas essa aplicação aí que segue do Dive Thru agora, que tem aí 13 mil idosos para receber essa dose, pelo menos no planejamento de vocês, ela vai até que dia? Até amanhã, né? Que é quinta-feira, na sexta é feriado. Aí nós vamos anunciar se no sábado continuar com o Dive Thru, ou se vai ser só aqui dentro, dependendo das doses que nós tivermos. A meta são 3 mil aplicações, 3 mil vacinas por dia? É, hoje e amanhã. Vai ser possível cumprir? Sim, nós já estávamos conseguindo, né? Se não fosse esse tumulto. Mas ontem nós vacinamos 2 mil pessoas. A orientação para as pessoas que vão receber a vacina e que acabam formando a safira, houve um certo tumulto, aglomeração. O que é que vocês orientam? Então, a gente pede que venha no horário que está agendado, né? Porque as pessoas estão... E o que eles estão fazendo também? Mesmo tendo o Dive Thru, as pessoas estão deixando o carro lá fora e entrando. Nós estamos vacinando aqui em cima também 8084, mas 8084 era para ficar agora só no Dive Thru. Então, as pessoas estão vindo fora de horário, deixando o carro lá fora e entrando a pé. Então, assim, é meio difícil de controlar, né? É muita ansiedade que estão as pessoas. Obrigado pelas informações, mas ou seja, para fazer a... Só relembrando, para fazer a vacina tem que ter o cadastro. Tem que ter o cadastro e ter feito o agendamento. Obrigado pelas informações. Bom trabalho. Senhora, Valéria de Oliveira, que é a combinada da vigilância epidemiológica, a gente está um pouco mais tranquila agora, deixando... Mas isso aqui de manhã estava bem complicado, o pessoal já está aguardando ali. É mais tranquilo, o pessoal de até 84 anos. O Dive Thru tem uma fila ainda bem grande. E é aquela história, né? Falta um pouco de informação, as pessoas estão ansiosas. É uma complicação bastante grande em relação a isso. Ou seja, informação mais do que nunca é importante uma hora dessa. As vacinas estão chegando e a meta é de vacinar aí, pelo menos, né? Talvez volte no sábado. Essa quantidade aí de 13 mil idosos que estão agora no sistema de dragsul recebendo lá por fora do centro de eventos essa vacinação. Mas deixando aí, é o que você colocou, Alexandre, o que já vem sendo feito uma cobrança muito grande, né? Para que esse ponto aqui de vacinação seja ampliado, né? Que outros postos sejam instalados na capital, que realmente é muito difícil para a maioria das pessoas, principalmente para os idosos. Terem que sair de bairros distantes para chegar até aqui. Então, notar uma coisa difícil de acesso, né? Tem poucos ônibus. É uma área de eventos, não é uma área de circulação de pessoas. Pois não? Bom, eu tenho uma dúvida aqui, que inclusive não é só minha, de muita gente que já levou pai, já levou avô para a primeira dose dos idosos entre 80 e 84 anos. Para esta segunda dose, que está sendo feita por meio da modalidade drive-thru, também é necessário o agendamento? Ou é só voltar no dia em que está no cartão da vacina, colocando aí no dia 2, né? Na verdade, dia 2 é sexta-feira, é feriado. Mas no dia 3, que é sábado, chegou lá, precisa agendar ou já pode chegar no dia que está no cartão para receber a segunda dose através do drive-thru? Ele já tem esse agendamento, né? Mas é bom verificar porque, infelizmente, a Prefeitura vem alterando isso. Mas o certo é que no dia da vacina dele, ele já tem esse agendamento para receber a segunda dose, ele já pode se dirigir ao local de vacina. Pelo menos foi o que aconteceu nas etapas anteriores, né? Já tendo aí essa disponibilidade para poder fazer tudo isso. Agora, é bom sempre certificar, Alexandre, porque, infelizmente, as doses não chegam, assim, com a quantidade, né? Com o prazo ideal. Mas é sempre bom verificar, mas o certo é que a segunda dose já tem a garantia aí da data em que a pessoa vai receber essa vacinação. Tá certo, então. Muito obrigado, bom trabalho para você.